Bom dia pessoal! Hoje eu estou aqui com as novas dicas para vocês. Hoje é a dica de como tirar mancha de vinho, batom e café das roupas, principalmente as roupas brancas. Vamos para a primeira dica. Vamos ver o vinho, como tirar mancha de vinho. Então, usar água oxigenada com sabão em pó. Ela possui substância oxidante e tem alta potência de clareador. Então, vamos à receitinha. Vamos pegar 4 colheres de água, meia colher de sabão em pó, 3 colheres de água oxigenada, tá bom? Mistura todo e coloca sobre a mancha. Mistura todos esses ingredientes e coloca sobre a mancha. Deixa agir por alguns minutos, estregando na área que está manchada. Estrega com uma escovinha macia, não vou estregar com muita força para não rasgar a roupa, né? Então, pegar água oxigenada, misturar com sabão em pó, colocar sobre a mancha e deixar agir por uns minutos. E pegue uma escovinha macia e passe bem sobre a mancha. Que ela sai, ela vai terminar, tá? Não usar em roupas de cor. Essa receita aqui não pode usar nas roupas de cor, só em roupas brancas, tá? Então, deixa agir por alguns minutos, estregue com uma escova macia. Vai estregando de leve, deixa o primeiro atuar, para um pouco em cima da roupa, depois estrega bem devagarinho ou passa uma escova maciazinha, tá bom? Então, agora vamos ver outra dica. Bem, agora vamos ver como se tira a mancha de batom. Mancha de batom, a gente toda hora está pensando em saber como se tira. Vai tirar a roupa, já passa, já fica tudo manchado de batom. Para tirar a mancha de batom, vocês colocam um pedaço de papel atrás do tecido da mancha, na área que está manchada. Derrama um pouco de álcool sobre a mancha. Então, você vai pegar a parte que está manchada, da roupa, se é blusa, coloca um papel embaixo daquela mancha, embaixo do tecido, tá? Aí derrama um pouco de álcool em cima da mancha. E o papel está embaixo, aqui, ó. Por exemplo, aqui é a blusa, está manchada. Eu vou colocar um papel aqui na parte de baixo, tá? Bem embaixo onde está a mancha. Aí eu vou derramar um pouco, em cima, eu vou derramar um pouco de álcool em cima da mancha. E vou deixar um pouco, agir um pouco, né? Derrama um pouco de álcool sobre a mancha. Pegue um papel seco e coloca em cima do álcool. Em cima da parte de cima. Então, tu colocou um papel embaixo da mancha, depois você, em cima, derrama um pouco de álcool em cima, bem em cima da mancha, e pega um papel limpo e coloca sobre a mancha, tá? Em cima do álcool que tu colocou. Deixa agir por uns minutos, que aquela mancha vai se transferindo toda para o papel. Ela sai mesmo, sai bem rápido. Deixa, tem que ter um pouquinho de paciência. Deixa ela ali, botou um papel ali embaixo, e em cima da mancha botou bastante álcool, ali botou álcool, uma quantia boa. E pegou um papel limpo e colocou em cima daquele álcool. Em cima da mancha. Então, aquela mancha vai se transferir todinha para o papel. Então, ela vai saindo aos poucos, ela vai saindo toda. E depois vocês podem lavar normalmente, tá bom? Isso foi a dica para tirar mancha de batom. Agora, vamos para a outra dica. Bem, agora vamos para a mancha de café. Mancha de café é horrível, né? Aquilo fica seco. A mancha de café é depois que está seca, tá? Aquela mancha. Então, vamos usar o bicarbonato de sódio. Ele serve como anti-mancha. Então, vamos usar o bicarbonato de sódio, tá? Para tirar a mancha. Então, aplique o produto no local da mancha. Por alguns minutos, estregue, estregue. Então, você vai pegar o bicarbonato, vai colocar em cima da mancha e estregue bem aquela parte manchada. E com o bicarbonato, tá? E depois, na hora de lavar a roupa normal, ele vai desaparecer todo dia. Isso aqui é uma receita bem simples e fácil de fazer, né? Só pega o bicarbonato, coloca em cima da mancha do café e estregue bem estregado com a mão, com a escovinha, bem naquela área que está manchada. E deixa por alguns minutos ali. Deixa o bicarbonato parar por alguns minutos. Depois, pega estregue ali naquela mancha, onde está o bicarbonato. Estregue bem estregadinho. Depois, deixa atuar um pouco, deixa parar um pouco. Depois, na hora de lavar, ela desaparece todinho. É uma receita muito fácil. Diz que desaparece na hora. Depois que lava, desaparece tudo. Bota secar e ele fica normal, tá bom? Agora, eu tenho outra dica também para mancha de café. É cubo de gelo. Remove as manchas secas do café. Então, o tubo, o cubo de gelo. Pega um cubinho de gelo, uma barrinha de gelo, e passa sobre a mancha. E estrega bem, bem ali. Que ela desaparece em seguida, a mancha. Cubo de gelo remove manchas secas de café. Então, passa bem o cubo de gelo, a barrinha de gelo sobre o café. Deixa um pouco ali, vai passando, né? Passa bem, não precisa ter pressa, né? Que ela vai desaparecendo. Lava ela depois e ela vai desaparecendo as manchas da roupa, tá bom? Então, pega um cubo de gelo e estregue na mancha até sair por completo. Isso é barbado, né? Isso aí é bem fácil de fazer. Pega um gelo, né? Um cubo, uma barrinha de gelo. Bem, outra também que é bom para tirar a mancha de café é vinagre branco. Coloca num pano, coloca o vinagre em cima do pano, empapa ele bem de vinagre no pano e passa sobre a mancha. E segue bem, bem na mancha que ela desaparece também, tá bom? Bem, isso aqui é dicas para roupa branca, tá gente? Tem roupas que tu não pode, roupa colorida não pode botar certas coisas, tá bom? Então, eu espero que fosse útil essas dicas para vocês. Que vocês se inscrevam no canal, deixem bastante joinha. Se gostaram, compartilhem para ajudar o cantinho da vovó PS. Tchau, Feliz Páscoa a todos vocês. Tchau, tchau.